e agora a gente vai ver a de notificação de sms de mensagens que vem aí no seu celular que faz um barulho alto você vai primeiro procurar o balão de sms de mensagem né aquele sistema antigo de mensagem nosso hoje a gente usa whatsapp mas antigamente a gente usava o sms para ficar conversando aqui debaixo da minha imagem você vai ver que tem um balão azulzinho e um balão de conversa dentro esse aqui é o de mensagem de sms se você pressionar nele vai cair aqui dentro ele vai te mostrar todas as mensagens de sms é bom e é ruim mexer nisso porque tem as propagandas chatas que a gente fica recebendo é de operadora de promoção coisa de mercado as coisas achar chatas às vezes a gente recebe achando que é uma coisa muito urgente alguma coisa de emergência e aí não é quando você vai ver propaganda oferecendo serviço alguma coisa de mercado uma promoção só que no meu caso caso eu gosto porque do 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 alerta é porque o no caixa eletrônico né no na minha conta no banco eu configurei para enviar uma mensagem para mim quando tem algum tipo de transação na minha conta quando tá entrando dinheiro e quando tá saindo dinheiro então o que acontece quando tá a minha esposa passa o cartão meu em algum lugar a compra alguma coisa eu recebo uma mensagem que tas que foi usado meu cartão para comprar fazer uma compra então é como se fosse uma segurança no meu certo aí é pra mim isso é interessante é deixar cadastrado meu número de telefone na minha conta no banco aí quando tiver algum tinha alguma transação alguma coisa quando entra no limite da minha conta ele manda pra mim uma mensagem de sms eu saber que tá tendo movimentação na minha conta para ficar atento né você não sabe se é alguém conhecido algo alguém que ser a sua esposa sua esposa se deu o cartão para usar às vezes pode ser um bandido fazendo alguma transação né descobriu suas informações sua senha e ou clonou seu cartão e tá usando sua conta então isso é bom para isso calma que eu vou dar sequência para aí